Dizer que um acidente envolvendo um carro e uma moto na tarde de ontem deixou uma pessoa ferida no bairro de Jaguaribe, aqui em João Pessoa. Gustavo Chaves esteve no local e conta os detalhes pra gente. Olha, me encontro aqui no bairro de Jaguaribe, uma colisão envolvendo um carro e uma moto foi registrada de frente a Cajepa, né? O homem está aqui à espera de socorro, já faz algum tempo que foi solicitada a colisão entre esse veículo Fox e essa Honda Pop. O homem que está aqui no chão está esperando agora a chegada do SAMU pra o atendimento. Ele teve uma luxação em uma das pernas e agora aguarda o socorro, como falei, do SAMU. Já faz um tempinho que o pessoal espera aqui esse atendimento, mas infelizmente ainda não chegou e estamos aqui acompanhando. Graças a Deus não foi nada de mais grave, só essa luxação na perna dele, se queixa de dores, mas a condutora do veículo está aqui no local prestando toda assistência ao motociclista que vinha nessa mão quando ela cruzou aqui nessa via e acabou colidindo aí nessa moto. Com imagens de Ulisses, Gustavo Chaves, direto de Jaguaribe para a sua TV Arapuã. Obrigado, meu amigo Gustavo, pela tua participação conosco. Você já ouviu falar em fadiga crônica? Essa condição é caracterizada, essa condição é caracterizada pelo excesso de cansaço constante, persistente e que não vai embora com o reposso.